Lavando o cabelo, você acredita? Sim, deu curto de novo, mas em casa apagou tudo. Bem na hora do banho, meu chuveiro deslegou quando eu lavava o cabelo. E o pior de tudo é saber que a culpa é nossa. Na hora você opta pelo mais barato, aí você pensa, é prudente? Sabe como é, né? Mas se você acha que eu fiquei brava, é porque não viu a cara do meu marido e quero o próximo pro banho. Atrasado pro serviço e tomando um banho de caneca. Hoje, ah, hoje eu sou prudente, com proteção elétrica. Não se brinca, siga a Simis.